E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou... E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha nova máscara de solda que eu adquiri É da cala, né? Ela tem aí o alto escurecimento fixo, não tem regulagem aqui, como a outra minha que eu comprei Ela tinha, né? Que a pessoa regula aqui pra ela ficar mais clara quando escurecer ou mais escura, né? E aqui dentro também ela não tem a regulagem, né? Como eu falei pra vocês aí, ó Porque como o alto escurecimento dela é fixo, ela não tem a regulagem aqui A outra minha tem os dois botãozinhos aqui, ó Essa aqui só tem... Esse botãozinho aqui que tem nele, liga e desliga Mas eu não consegui desligar ele, ele é pesado pra rodar Aí eu também tô com medo de quebrar, né? Não fiz muita força pra rodar ele Eu vou procurar saber direitinho se ela desliga aqui Porque do jeito que ela tá... Ela já tá direto, assim que vai soldar ela já... Já tá funcionando, não tô conseguindo desligar ela aqui É... Ela pra escurecer na hora que a tocha acende Ela é bem rápida Ela tem um pequeno atrasozinho Que eu achei bem legal É na hora que a tocha apaga Ela demora um pouquinho pra voltar, né? Que eu achei bem legal porque é o tempo suficiente Pra que a tocha se apague Mas também assim, imediatamente que a gente acende a tocha Ela é muito rápida mesmo pra escurecer Eu achei show de bola É, agora eu vou fazer um pequeno vídeo Mostrando pra vocês aí, né? Como ela se comporta soldando Eu também já fiz aqui a montagem da carneira dela Isso aqui também funciona bem legal Agora pessoal, eu vou fazer aí o vídeozinho Mostrando pra vocês aí Como ela se comporta Agora Eu vou mostrar pra vocês O quanto ela é rápida pra escurecer Vendo aí, ó Só pra voltar aqui Ela tem Esse atrasozinho aí, né? Que eu achei bem legal Porque já é o tempo suficiente da tocha se apagar E quando a tocha acende Imediatamente Ela já escurece Se a pessoa for rápido aqui, ó Ela nem chega A clarear, ó Já por causa desse atrasozinho Eu achei show de bola Não tem como regular, né? Porque já é fixo Mas eu achei legal demais Valeu pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser